Caraca, olha que doideira! Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai prender o Doide Verde em uma jaula Depois dele fazer vários crimes! Bora ficar no vídeo até o final pra conferir essa doideira E por favor, galera, por favor, se inscreve no canal Me ajuda a crescer no YouTube E agora, bora pro vídeo! Caraca, olha que doideira! Para com isso, doide verde! Toma essa, seu safado! Sai da minha cola invejoso, quer saber? Galera, o Homem-Aranha vai pegar esse carro e vai fugir do Doide Verde! Tchau, Dudu! Nunca! Que nada, bora! Caramba, ele tá atrás de mim! Para que ele tá atrás de mim, caraca! A gente tá ferrado! Receba! Aqui é o melhor do mundo, doende! Volta aqui, aranha! Mega! Agora eu vou usar os meus poderes! Eu sabia que iria dar certo a minha... A minha de choque! Toma! Pula! Não, 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 não! Não! Poxa, aranha! Eu vou acabar com você! Agora! Vem cá! Vem cá, duende! Uhul! O inimigo agora é outro! Tchau! Yes! Mete a fuga do Dudu! Ai, caraca! Vamos parar aqui! Hã? Meu carro tá vazando? Duende, verde! Não! Meu carro tá vazando! Tem algo vazando aí! Cuidado! Não, meu carro não pode ser! Meu carro não! Uhul! Pronto, aranha! Agora eu irei acabar com você e sua família! Que você é um nojento e eu te adeio! Toma! Ah! Eu não vou deixar isso acontecer, duende! Tchau! Droga! Hã? Pera aí! Alô? Meu Deus! Você não sabe o que aconteceu! Presos! Na posição do Yoga Supremo! O Homem-Aranha nunca vai conseguir pegar vocês! E eu vou jogar uma bomba de toxicidade aqui que vocês irão... Explodir! Temos apenas três minutos pra isso! E o Aranha nunca vai conseguir encontrar o meu esconderijo! Ai, caraca! Receba! Que é o Homem-Aranha de Ferro! Ah, beleza! Consegui coletar os dados e eu encontrei o caminhão do Duende Verde! Tá! Parece que ele capturou a minha namorada e o meu filho e prendeu ele... Ah! Pera aí! Será que o Aranha vai me achar? Ai, meu Deus! Eu deixei o caminhão aqui na frente! Eu sou muito burro! Quer saber? Eu vou tirar esse caminhão daqui agora! Não pode ser caminhão! Eu vou entrar no caminhão sem ele ver! Aqui! Entra, 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 entra! Aqui! Pronto, pronto, pronto! Abaixa, abaixa, abaixa! Pronto! Entrei! Galera, o Homem-Aranha tá debaixo do banco do caminhão! Aqui! Vamos ver onde ele vai parar esse caminhão! Ah, saí do espectáculo! Ah! Agora eu vou levar esse caminhão para um esconderijo onde ele nunca vai achar! Não, porque a minha família tá lá atrás! O que será que o Homem-Aranha faz? Será que ele vai junto com o Duende pra pegar ele ou será que ele volta pra salvar a família? Mas o esconderijo do Duende não deve ser tomado! Aqui na construtora, os Spiders... Ah, tá aqui a Patricinha! Oi, Patricinha! Tá preparada pra ir para o meu esconderijo? Filha do Homem-Aranha, que crueldade! Chimbalai, chimbalei! A garota aí eu spawnei! Até onde? Até aonde a maldade do ser humano é capaz de ir? Isso eu não sei! Se ele é transportado! Só o Duende que sabe! Ele tá falando um monte de coisa ali! Coisas que não fazem o menor sentido diante da nossa história! Deixa eu ir no carona porque o Aranha tá dirigindo meu caminhão! Bom, vamos ver o que vai rolar agora! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ela deve estar lá já! Com a família dela! Quer ver aqui? Não, 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 não! Pronto! Está escondido! Nossa! Olha que maluco! O Homem-Aranha tá escondido no banco do carona, pessoal! Pronto! Agora eu vou diretamente lá pra dentro! Ele tá levando a bebê! A bebê gola lá pra dentro! Aqui! Ai, caracos! E agora? Eu vou entrar e eu vou acabar com ele! Vou prender ele no majão! Baseball! Perfeito! Espera, eu esqueci uma coisa no caminhar! Aranha! Toma! Toma essa! Solta a minha família, seu lazaretto bandido! Traidor da pátria! Traidor da pátria! Mão pro alto, Dante Verde! Mão pro alto! Aranha! 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 Me perdoa! Eu só queria um bem pra sua família! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu só queria um bem pra eles! Eles estão praticando yoga e ficando mais tranquilos! Né, garota linda? Eu não vou acreditar! Tira as mãos da minha namorada! Vai pra fora agora, Dante Verde, que eu vou te levar pra jaula! Não, 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 não! Porque lugar de criminoso é dentro da jaula! Você sabe que é qualquer momento! Eu posso fazer isso aqui! Ah, não! Dante Verde, volta aqui! Não adianta! Volta aqui! Toma! Como é essa? Vai reagir contra a polícia? Entra no carro agora, doente! Tá bom! Qual carro? É esse aqui! Entra aí! Eu vou te levar pra delegacia e eu vou te prender dentro de uma jaula super secreta agora pra você não fazer mais mal pra ninguém! Não! Isso é tudo que eu menos queria! É isso que o vilão merece, né, gente? Não, 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 não! É aqui que a gente tá chegando, né? Aranha! Oi! Uma coisinha que eu posso fazer talvez também se faça aqui! Ih, deixa eu parar aqui! Beleza, Dante Verde! Agora você está dentro da prisão! Sai do carro! Tá bom, tá bom! Pronto, aranha! Mas eu corro! Não, não, fugiu! Volta aqui! Volta aqui, doente! Eu tô fazendo muito rápido! Você não vai conseguir fugir das autoridades... Meu Deus! Persecção de helicóptero! Meu Deus! Persecção de helicóptero! Por que você vai me pegar? Eu vou te pegar, doente! Você não vai fugir! Cadê ele? Sim, aqui na tua frente! Ih? Ai, droga! Ah! Perfeito! Nossa! Não, não, não! Não! Quase! Cadê ele? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Ali, ó! Ali, ó! Aí, Dante Verde! Não, não vai dar essa areia! Ai, droga! Cadê esse safado? Ai, droga! Ai, todo mundo se deu mal, mas agora eu vou prender ele! Bem feito, seu criminoso! Acabei de receber uma ligação do Almirante Dutra! Como é que é? Comandante Dutra! Deixa eu atender aqui! Almirante Dutra! Alô, oi, comandante Dutra! Prendi, prendi sim! É! Tá! Aham! Não, vou mostrar pra ele que é bom pra tosse! Escorpionária, né? Isso, valeu! Vem cá! Hã? O que ele quer falar pra gente? Deixa eu falar, amor! Eu quero confessar! O que você quer falar? Fala! Ai! Cuspiu na minha cara! Ah! Você vai apodrecer na cadeia do Indy Verde! Não! Deixa eu ver aqui a sua ficha criminal! Bom, você tá condenado a nove anos de prisão! Menos dois por ser réu primário! Menos dois por estar usando roxo! Menos três por ser torcedor do Flamengo! E menos dois por estar atrelado à política! Agora você tem um ano de prisão ininterrupto! Haha! Eu amo o Brasil e a justiça brasileira! Yes! É, galera! Parece que os valores estão um pouco invertidos à justiça! Mas, enfim... É isso! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Até a próxima! E tchau! Crítica social... Muito bem! É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Pense no próximo! Tchau! 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 Tchau!